Ô meu, deixa eu te falar. Só que eu não contei pros guris nem que eu ia falar com ele. Eu primeiro falei com ele pra não dar esperança pros caras e depois eu cheguei e armei uma reunião e falei assim, ô gurizada, temos um novo sócio. E os negros ficaram assim, como assim? Olha, me vem com o novo Duda aí, que não vem, que não comparece. Cara, como é que tu faz isso? Eu já acertei com o cara, tá tudo fechado e deu. E daí comecei assim, os caras tá, mas que loucura que é essa aí, os caras até desanimaram. Meu, quem é o cara dele? Eu falei assim, ô meu... É o Ronaldo Assis Moreira. E esse cara, mentira, meu. Como assim? Daí eu falei toda a história, os negros até se emocionaram, né, meu? Porra. Tipo, pra mim é um bagulho que eu nunca sonhei na minha vida, tá ligado? De ser sócio e ter um negócio junto, nem de conhecer. Agora, pra eles é um bagulho muito mais distante, porque eles não conheciam o cara. Aí quando a gente foi gravar o anúncio, a gente foi pro Rio, ficou lá na casa do Ronaldo. Ah, ficou lá na casa dele. Ficou lá. Não, a casa dele já foi um monte de vezes aqui e lá, mas tipo, eu levei os guris... A casa dele já foi um monte de vezes, respeita. É, não. Ah, não, não. Porque eu tenho uma amizade com eles de muito tempo. Meu, a humildade dos caras é um bagulho absurdo. Só o cara conhecendo pra saber, tá ligado? Tipo, o Negão, o Ronaldinho, meu, tipo, ele é tão humilde, tão simples, que tu esquece que tu tá com ele. Ah, imagino. Não, tu não tem noção, os guris... Quando eu fui apresentar, já apresentei alguns amigos pra ele, né? Ah. O meu, os negros ficam assim, nervoso, nervoso, nervoso. Mas claro, né, tio? Ele é muito grande. Tremendo e suando frio quando chega. O meu, os negros, quando vê, quando percebe, estão de resenha com o negão, dando tapa do negão, tomando tapa do negão. E daqui a pouco, os negros voltando pra bairro, ô meu, a gente tá com o Ronaldinho, meu. É. Ô meu, e o negão não tem essa daí. Os guris chegavam, a primeira coisa, não, não, vamos tomar aí, não sei o que, já bota um copo, já faz uma mistura e ele te faz sentir a vontade, tá ligado? É, ele pica, ele pica. Ele mexe com o cara, ô meu, e o Assis também, mesma coisa, meu. O negão, tá louco. O negão, ele é aquele veterano que fica o dia todo mandando vídeo pro cara de bagulho engraçado. Mas é só coisa, vida pra ser nossa, meu. Ele fica me mandando no Instagram. Não, e seguinte, ele manda foto pra mim dos pratos, das comidas que ele tá comendo. Aí eu fico pensando assim, não sei o que você vê. Ele, é como se fosse novidade pra ele comer um bagulho a fuder. É. Tipo assim, parece que ele tá... Você nunca tinha feito isso. É, tipo, com a novidade, ó, negão que eu tô comendo, eu mesmo, uma carne assim, ele já manda. Até que época é isso aí da vida, assim, só pra eu, mais ou menos, uma timeline de ano, assim. O que que é isso? É dois mil e... Vinte e vinte e dois? Acho que já... Em início do ano passado. Final de dois mil e vinte e um. Tá. Final, um pouco depois que tu saiu. É, eu saí em outubro de vinte e um, eu acho que foi isso, mais ou menos. É, falei com ele em... Lá por dezembro, falei com ele. Então, início de vinte e dois. É, por aí.